Bom dia, nem tanto, nem tanto para a masculinidade moderna, a masculinidade frágil, ou ao menos que vem se tornando frágil, que vem errando alvo, que vem se perdendo, que vem se diluindo, que vem se desgastando, que vem se emasculando. Peço primeiramente para vocês, curtida, comentário, ajuda muito no engajamento do canal do Vicky. Deixo também na descrição Instagram e Telegram, conteúdos épicos diários que vão melhorar a tua vida, é importante seguir lá. Também deixo aqui na descrição o meu WhatsApp de mentoria, mentorias épicas que têm transformado a vida de quem faz. Só adicione lá, caso você tenha interesse em saber mais, saber valor, marcar dia, horário e tema. Fiuk, deixando uma observação, que eu não tenho saco, não tenho estômago, e não tenho tempo para assistir BBB e coisa do tipo, mas chegou aos meus ouvidos o tal de Fiuk, 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 Fiuka não, Fiuk, Fiuk, isso. Ele tomou um esporro no programinha lá, no programinha, começou a chorar, tadinho. Porque ele estava usando maquiagem, ele e os outros machos da casa estavam usando maquiagem, fazendo posturas femininas, um troço assim, fazendo caras e bocas femininas. Não me interessa também. Ele tomou uma chapuletada da psicóloga, começou a chorar, dizendo desculpa por ser homem, por ser macho, branco, coisas loucuras do tipo. Li por alta notícia e me deixa bastante arrepiado algumas terminologias que são usadas, e eu vejo que eu realmente estou ficando velho, ficando cansado, ficando distante e com muita razão e com muita alegria, distante dessa loucura que tem se tornado essa vida. Mas por que é interessante essa desconstrução do homem? Por que é importante essa emasculinização do homem? Se nós fizermos um paralelo histórico, nós vamos perceber que tudo o que existe, tudo o que foi construído, os grandes impérios, as grandes nações, as grandes criações, vieram pela energia masculina, principalmente pela energia masculina, por mãos masculinas, pelo espírito masculino. E, gente, não estou aqui querendo dizer, tirar a relevância, a importância do papel feminino da equação, é óbvio que não, eu só estou ressaltando um posicionamento em que vai nortear, vai florear o ponto que eu quero aqui trabalhar, a ideia que eu quero aqui ministrar. E, quando se existe uma masculinidade forte, disciplinada, viril, uma masculinidade funcionando a pleno vapor, essas coisas elas são possibilitadas, essas coisas elas se tornam reais. E, principalmente, a soberania de um povo, a soberania de uma tribo, a soberania de um império está assegurada. Então, onde houver a masculinidade em seu pleno vigor, no teu ápice, na sua mais lata manifestação, onde houver esse tipo de masculinidade, a masculinidade real, também ali haverá segurança, haverá credibilidade, haverá paz. O que acontece hoje em dia, com os movimentos que nós conhecemos bem, com a esquerda, com toda essa nova ordem mundial, é que estão fazendo um esforço hercúleo para emascular o homem, tirar do homem os seus preceitos, as suas virtudes masculinas. Por que será? Por que será? Quanto mais yin, ao invés de yang, presentes na sociedade, mais volátil, emocional, mais insegura ela será. que é uma energia que não assegura, não traz a segurança, não traz a razão, não traz a virtude bélica de um yang forte, um yang grande, característica de um líder, de um ditador, de um imperador, de um monarca, de um aristocrata, e um alfa. Quanto mais emascularem o homem, mais fácil para os poderosos e os gênios malignos dominarem o ser humano. Se você perceber, a caminhada do mundo moderno é exatamente isso, matar a tradição, matar as culturas, globalização, aliás, globalização não, um globalismo exacerbado, os povos, os países têm perdido a sua cultura, perdido a sua unidade, não são mais sui generis, o mundo tem se tornado uma massa única, uma coisa só, desvirtuada, capitalista, amorfa, voltada apenas ao lucro, ateísta, perdendo seus valores, suas virtudes, suas tradições, sua cultura, a beleza, das suas datas comemorativas, coisa do tipo. E, principalmente, o homem sendo imasculado. Então, tudo que é bom, tudo que é perene, toda a ordem, toda a alma do mundo vem se esfriando, vem se perdendo, toda essa identidade vem ruindo, e isso enfraquece demais a humanidade e, principalmente, estamos sendo preenchidos por ideologias marxistas, satânicas e ateístas. Dividir para conquistar. Minorias. Quanto mais dividir o mundo em minorias, em dissenções e guerras, mais fácil somos dominados, escravizados, destruídos. Quero ler aqui um texto do Furi Tradição, conteúdo muito bom, e esse texto vai desenhar essa questão do menininho Fiuk, do menino Fiuk, né? O rapazinho Fiuk. Vamos lá. A geração mais frouxa que já existiu. Primeiro, precisamos entender que ser um homem não está relacionado com o valor que você tem em meio a um grupo de mulheres. Não é sobre seu sucesso com mulheres, mas sua importância em um grupo de homens. O que é o sucesso? O que é ser homem na modernidade? O que é a mídia? O que é fofoca? O que é o blá 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 aí fora diz que é ser homem? O que é sucesso com a mulherada? Ter sucesso financeiro? Ser destacado? Ter status? Ter rede social? Bombando? Isso não tem nada a ver com ser homem. Nada. que o que demonstrou sucesso com as mulheres é fácil achar vídeos dele falando cercado de mulheres ouvindo atentamente tudo que ele tem a dizer. Principalmente porque o que ele diz é justamente o que elas querem ouvir. Ou pelo menos acham que querem. Ele tem dinheiro, fama e status entre as mulheres, mas quando os homens o olham sentem desprezo. Por que isso? Essa identidade do homem masculado, do homem feminilizado, do homem emocional, do homem sensível, do homem conivente com as coisas. Então, não é isso. A humanidade verdadeira não é isso. Não é você suportar tudo isso quieto, entregue, fraco, sem virilidade, infantilizado. Quando os homens se avaliam como homens, eles ainda procuram as mesmas virtudes que precisariam para manter um perímetro de segurança como ocorria nos tempos antigos. Os homens respondem e admiram as qualidades que os tornariam úteis e confiáveis em caso de emergência, pois eles sempre tiveram um papel à parte e ainda se julgam de acordo com as exigências desse papel como guardiões de um grupo que luta pela sobrevivência contra a destruição. Tudo que eu falei aqui, tudo que é especificamente sobre ser homem, não apenas uma pessoa, tem a ver com esse papel. Exatamente. A camaradagem, a fidelidade, os apetrechos bélicos, a guerra, o homem, o Yang, ele foi feito para a guerra. Todo homem visceral, ele sente esse impulso. Tanto que o homem, ele se realiza numa arte marcial, ele se realiza num combate simulado, ele se realiza num airsoft, num paintball, seja lá o que for, num RPG online, num game, num conto strike, RPGs de luta. Por quê? Porque isso exalta a verdadeira masculinidade. O homem é bélico por natureza, ele é conquistador, ele é explorador, ele é viking por natureza, ele é bárbaro por natureza. Por mais educado, por mais civilizado, por mais politizado, esse homem se torne na vida, essa chama nunca se apagará dentro dele. Poderá diminuir. e quando essa chama diminui, nós encontramos pessoas como o Fiuk, exemplos como esse, de uma masculinidade afetada, diminuída, reduzida, e masculada. Então, os homens, por mais que o Fiuk, ele, né, tenha esse destaque, esse status social, outros homens sempre vão orar com desprezo. Diminuindo. Porque ele, por mais que tenha nascido homem, ele não é bom em ser homem. Exibir características femininas pode fazer sucesso com as mulheres, mas o torna imprestável para os homens. Que instintivamente sabem que não podem confiar nele. Olha que desgraça, né? E pior, sabem que sua existência põe em risco a segurança do grupo, uma vez que a demonstração de fraqueza é um convite ao ataque inimigo. E se o ataque vier, o homem feminilizado não será capaz de manter-se em linha para a defesa. A masculinidade torna o mundo mais seguro. Um exemplo é o filme 300 de Esparta. não é um exemplo muito bom, mas dá para ilustrar. Quando o Elphiats, ele pede a Leônidas para se juntar aos 300 de Esparta para então defender o pleito. só que e o Fiatz, vamos encaixar ele aqui, né? Um meio andrógeno, afeminado, aleijado, fraco, né? Ele, na batalha, ele seria, na hora, visto pelo pelo exército inimigo com o elo fraco daquele exército. Como o ponto que deveria ser explorado, né? O elo mais fraco dessa corrente poderosa que foram os guerreiros de Esparta, os 300 de Esparta. E certamente um Efiats, Efiats, não me lembro, numa linha de frente, ele seria o elo mais fraco dessa corrente. estaria ali representando o efeminado, o emasculado, o homem não virilizado, o homem deficiente, cambeta, o homem que não é bom em ser homem. E se vocês perceberem, o olhar dos 300, dos guerreiros de Esparta, era um olhar de desprezo, de piada, de risada, não pelo que Efiats era em si, um cambeta, um deficiente, né? Infelizmente, a realidade não sorriu para este, né? Ele não tinha a capacidade de realmente defender, até que o pleito de Efiats, no início, era um pleito bom, um pleito virtuoso, se fazer útil em defender sua terra, seu povo. Mas, tendo em vista a biologia, não lhe foi, não lhe sorriu. A seleção natural não foi caridosa, não foi bondosa com Efiats, Efiats, não me lembro direito a pronúncia, mas, entendem a analogia? Quando o homem, ele não é bom em ser homem, quando o homem, ele não exala, ele não externa as características primordiais, primais, elementares de uma masculinidade saudável, ele vai ser visto como uma piada. Ele vai ser, o olhar dos outros homens para ele vai ser um olhar de desprezo, enojante, agoniante, inebriante. Então, é basicamente isso, né, que vocês se atentem para a masculinidade visceral, para a masculinidade real, né, são conteúdos que eu sempre trago aqui, um homem de virtude, ele tem que ter uma liturgia, ele tem que ter práticas diárias consistentes, para que, então, essa masculinidade natural venha aflorar nele, venha aflorar dia após dia, e claro, com muita disciplina, um total entendimento e discernimento da disciplina, independente do que vai se fazer, sem disciplina você não chega a lugar algum. Deixo aqui no comentário fixado a obra O Poder da Autodisciplina, para que você consiga dia após dia desenvolver a sua masculinidade visceral e entender profundamente sem dúvida porque não há outro caminho que você irá atingir essa masculinidade pela disciplina porque é a disciplina que é o carro-chefe, é o motor, é a chave, é a engrenagem que vai fazer com que você cumpra a liturgia de um homem todo santo dia. Leitura obrigatória que deixo no comentário fixado para que praticando tais virtudes que todo mundo aqui já sabe treino físico, jejum, solitude, caminhada criativa, arte marcial, se desafiar a sair da zona de conforto todo santo dia, retenção seminal, banho gelado, café puro, café puro? café puro dá um bucho de testosterona incrível, de tudo que eu falei aqui o mais importante é tomar café cru. Se puser adoçante, você perde 10 pontos na tua masculinidade, vai para a casa da mãe Joana. E é isso. Também deixo no comentário fixado a minha obra Liberte-se, aforismos para uma vida épica, sem pensamentos atemporais, que irão te dar um autoconhecimento pleno de ti mesmo e do mundo que te cerca. É muito importante você trabalhar o autoconhecimento com a disciplina diária, em práticas diárias, para que você reforce e desenvolva cada dia mais a sua masculinidade atemporal. Stay hard!